E aí galera, seja bem-vindo ao canal, os caçadores dos lugares perdidos, trazendo mais um vídeo pra vocês aí. Hoje eu tô aqui no cemitério do Horto Florestal, galera. E vim trazer esse vídeo pra vocês, galera, porque eu já cheguei a vir nesse cemitério, né, visitar o Tom Veiga, né, o ator. E no dia que eu vim aqui não tinha plaquinha, né, de identificação. Então hoje eu tô retornando aqui, né, pra mostrar pra vocês que colocaram a placa, né. Então foi obrigação minha, né, galera, trazer esse vídeo pra vocês aqui hoje, mostrando que já se encontra com a placa, né. No dia que eu vim aqui também no meu vídeo eu comentei, né, que o dia que colocasse a placa eu ia tá retornando aqui e tá mostrando pra vocês. Então, bora pro vídeo aí. A visão aqui é bonita, né, galera, daqui de cima. Pra quem nunca, não conhece, nunca tinha vindo, né, visitado esse cemitério. Olha aí. Olha que bonitinho, galera. Olha aí, galera, ele está sepultado aí na frente, né. Olha aí, hoje tá bem bonito, né. Bastante flores, ó. Olha aí que legal. E olha aí a plaquinha, né. Olha aí, Nathan, né. É isso mesmo, é Nathan, José Vegas Jr., né, Tom Veiga. Nascimento dia 6 do 2 de 1973, né, e faleceu dia 1 do 11 de 2020. É, a plaquinha de trás, né, é dos familiares dele, né. E esta é a placa dele, né. É, galera, aqui se encontra o Tom Veiga, né, o Louro José, né, que passou muita energia boa pra nós aí, né, no programa da Ana Maria Braga, né. Eu vou estar dando um 360, galera, como eu sempre faço, pra estar mostrando o lugar, né. Muitos de vocês estão assistindo pela primeira vez o meu vídeo, né, então eu gosto sempre de estar mostrando, né. E eu também vou estar colocando, galera, uma foto do dia que eu vim aqui. Fazer um, tipo, um antes e depois, né, pra vocês verem aí. E o Tom Veiga, galera, ele faleceu com 47 anos, né, ele foi intérprete, né, do personagem Louro José, né, que era muito parceiro, né, da apresentadora Ana Maria Braga, né, desde do, desde 1997. E o Louro José, galera, ele nasceu dia 6 de março, né, de 1997, foi a primeira vez que ele apareceu, né, na televisão, né, e o último dia dele foi dia 30 de outubro de 2020, né, o último dia do Louro José aí, né. E a causa da sua morte foi um acidente vascular, né, cerebral, né, foi um AVC, né, que ele teve aí. Mas é isso aí, galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, né. Cemitério do Horto Florestal, né, e eu quis estar trazendo esse vídeo aqui, galera, como eu já fiz um vídeo daqui, né, tem um tempo atrás, e não, não tinha plaquinha, né, de identificação dele, né, então o pessoal, os fãs, né, ficou bem, bem chocado aí, né, então era obrigação minha. E eu também falei no vídeo que quando, foram, quando colocasse a placa de novo, ia estar voltando aqui, né, pra estar mostrando pra vocês. Então, estão aí, né, cemitério do Horto Florestal, onde está sepultado o Tom Veiga, olha aí, a plaquinha já, já se encontra, né. E, galera, no, na descrição desse vídeo, eu estou deixando o link do, do dia que eu vim aqui, né, quem não assistiu ainda, eu vim aqui e não tinha a placa, né, então eu vou deixar na descrição desse vídeo, né, o link do, do vídeo, e também estou deixando, galera, o link da, do meu Facebook, do Instagram, do TikTok, e também do meu e-mail, né, pra quem quiser dar uma, dar uma força pro canal, do meu Pix aí, tá bom, aí será bem-vindo, né, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.